Olha gente, daqui a pouco eu mostro o número da loja Mas olha quantos vestidinhos de criança que tem aqui Que lindo Olha que impecável Eu mostro, não vai me falar todos os valores Infelizmente aqui também não tem o preço Só que esses aqui são de 90? Ah que bom, esses aqui são de 90 reais gente Ela falou, olha que lindo Ó, 90 reais esse vestidinho aqui O tamanho eu não sei qual que é Mas olha que graça, tem um monte, um monte de modelo Um monte de vestidinho Olha esse branquinho aqui, que graça Esses aqui são tudo 90, tá? Que eu tô mostrando pra vocês Ó, tem esse cremezinho Olha esse rosa, que gracinha Ai, mas tem muito, tem muitos tamanhos Tem pequenininho, olha esse aqui gente, menorzinho Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá 70, gente Ó, meu Deus Que gracinha esses daqui Esses daqui são menorzinho Olha esse que lindo, gente A gente vira, né? Esses daqui tá 50 Olha que baratinho, gente Olha que lindo, 50 Ai, 50 também Olha aqui embaixo tem mais Olha esse azulzinho, que lindo Que graça, gente Ai tem esses daqui que são maiores É um tamanho maior Esse aqui é mais grande que tamanho? Do 4 ao 16 Ai, ele tá quanto? Tá 70 Tá 70 reais, gente Ó, um preço bacana, hein? Que é de um tamanho maior, né? E não tá caro Olha que lindinho Esse aqui é bem gostosinho Ai, ai esses daqui Esse daqui, gente Já é mais caro, ó Eles são mais trabalhados É 150 reais, tá? Mas olha que graça, gente Que detalhe lindo Olha que gracinha Tem muitos modelos, ó Olha esses aqui Da Branca de Neve, né? Temático Tá quanto? Gente, 80 reais só Olha que baratinho Aí, o de mim Aquele ali também O mesmo valor? 70 reais, gente Aquele ali Olha que lindos Olha esse que lindo, gente Vem com chapéu Tá quanto esse aqui, mozinha? Tá 50, gente Olha que baratinho 50 reais já vem com chapéu Daí tem aquele Que é em outra cor Mas tudo bem com chapéuzinho E tem mais roupinhas Olha esse, gente Que lindo Nossa Olha que bonito Esse aqui tá quanto? 120, gente Mas olha que bonito Olha esses brilhinhos Meu Deus do céu A gente pira Tem amarelo Tem esses aqui também Olha que lindo Amarelo Esse verde Olha que lindo Tô meio esverdeado assim Bem bonito Ah, esse aqui é só uma sainha, ó Né? Com uma sainha todizinha Aí vem com lacinho E com uma faixinha de cabeça Tá 20 reais, gente Ah, olha isso aqui Que legal Isso aqui é tipo fantasia, né? De joaninha Tá quanto? 20? 20 reais Gente do céu Ó, tem de borboletinha ali embaixo Também é esse valor Tem de palhacinho Olha, essa loja aqui, gente É gigante Vocês não estão entendendo Tem essa parte E tem outra aqui Que tá atrás de mim Que eu vou mostrar pra vocês Mas, ó Esse vestidinho tá 42 Esse aqui tá 45 Esse rovinha Ah, olha esse casaquinho Que lindo Esse aqui tá Tá gostoso? 35, gente Mas olha que lindo Meu Deus Olha, daí tem esses conjuntinhos aqui Que tá 55 reais Vem com Com essa blusinha E com a calça E olha isso aqui Que gracinha 70 reais Olha que lindo Ai, eu pira Nesses negócios Meu Deus Calma Descontrola, gente Não tem nem filho E tá pirando 50 reais Vem o conjuntinho também Aqui tem o de menino, ó Aí os conjuntinhos Tá 20 reais Tá bem compram, gente, ó Vem com uma blusa Opa, olha Vai derrubando E um short Tem coisinhas Uns conjuntinhos mais assim Aí é 20 reais Esse aqui fica 25 Também é um conjuntinho Vem a blusinha E esse shortinho Minúsculo lindo Aqui é só a blusinha, ó 15 reais Olha que gracinha Tem muita coisa Olha essa de flamenguinho 15 reais, gente Aí também tem bastante Uma pós-masculina Embora que eu vou mostrar pra vocês Porque sendo de adulto Esse aqui também é masculino Esse aqui tá 25 reais, ó Conjunto com uma bermuda E a blusa Esse aqui também tá 25 Olha que bonito Ó Esse do lado tá 20 Nossa, barato, gente 25 17 reais Esse aqui tá 10 reais, ó Bem pequenininho 10 reais Aí, olha os bodys, gente Quem já é do que é gente grande Vê se pode 15 reais Aí tem esses daqui de unicórnio Olha que lindo Aí esses daqui já são pra crianças maiorzinhas, né Mas tá 25 Tem de 30 Ó, tem bastante vestido Ó, gente É tudo a mesma loja Mas olha Quantos vestidos Então vocês já sabem De 50 até 150 Vai esses vestidos Mas tem muitos Olha isso aqui Deixa eu vir mais longe Pra vocês verem Olha que graças Que são Então, o número da loja Eu vou perguntar Olha isso aqui Que lindo De rendinho Vou perguntar qual que é o número da loja Ai, mas eu tô doida Pra essas coisas Dá vontade de levar tudo Isso aqui tá 80 reais E o número da loja Eu vou perguntar Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês já Mas 20 reais Olha que gracinha A blusa E a bermudinha Tem aqueles ali De trás de 10 Olha esses de trás 10 reais O body, gente O dia de calor Você põe isso Olha isso Meu pretinho body Ai, que lindo A gente pira Tem muitas coisas Ó, o cartãozinho da loja É esse aqui Bruninho Baby Kids Moda infantil Aí tem o telefone O box é 7,8 No segundo andar Tá na ala roxa E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Quando vocês vierem aqui Fala que vocês viram no meu canal Por favor E tem muita coisa Vocês vão se perder Isso aqui eu mostrei Mas tem muito, muito mais ainda